Após ter sido diagnosticado novamente com câncer e já ter passado por duas sessões de quimioterapia, chega, infelizmente, uma notícia para entretecer o coração de todos os fãs de Preta Gil, essa querida artista brasileira que, durante tantas décadas, esteve aí conosco, fazendo tanto sucesso, não só através da música, mas através dos seus programas de televisão e também da sua atuação como atriz. Enfim, um artista completo que, infelizmente, está passando por uma situação que ninguém merece. E agora, infelizmente, nova notícia chega sobre essa querida cantora e não são notícias boas, tá bom, gente? É algo que parte o meu coração. Nenhuma mulher merecia passar pelo que ela está passando agora, mas, claro, o tratamento está sendo feito e ela, mesmo sofrendo e com muita tristeza no coração, chorando ao dar essa nova notícia, a comunicar a todos os seus fãs o que, infelizmente, está acontecendo. Mas antes que eu diga para vocês essa notícia, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Mais uma vez, gratidão pelos mais de 540 mil inscritos. Já passamos de 142 milhões de visualizações. Gente, eu realmente, quando venho aqui falar sobre o Preta Gil, eu me emociono porque é uma senhora de apenas 50 anos de idade, aí com seu filho, vendo a sua neta crescer. A netinha, se não me falha a memória, tem somente 9 anos de idade. E qual avó quer imaginar ou pensar que passe em sua cabeça que a qualquer momento ela pode perder a sua vida e não ter mais a oportunidade de ver a sua neta crescer e se tornar uma grande mulher? Bem, olha o que aconteceu agora, gente. Muito emocionada, chorando. Preta Gil veio a público e disse que está caindo. Sim, o seu cabelo está caindo devido ao tratamento de quimioterapia. Preta Gil falou sobre a queda de cabelo na nova fase do tratamento. A cantora usou os stories do Instagram para responder aos questionamentos que vem recebendo dos fãs após voltar à quimioterapia. Muitos seguidores têm questionado Preta Gil sobre a queda de cabelo após ela retomar o tratamento contra o câncer. A cantora então resolveu usar os stories do Instagram ontem, quarta-feira, para falar sobre o assunto e ainda atualizou como estão as sessões de quimioterapia. As pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, gente, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante. Da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça, afirmou ela. Em seguida, ela falou sobre a medicação que vem tomando. Dessa vez estamos no segundo ciclo de quimioterapia. Vamos ver. Ainda faltam quatro, mas não tem problema não. Cabelo a gente coloca lenço, outras coisas e depois ele cresce e encerrou Preta Gil. No fim de agosto, Preta Gil usou as redes sociais para anunciar que iria retornar o tratamento contra o câncer. No texto, a cantora contou que a decisão dos médicos aconteceu após realizar alguns exames no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Conto com a boa energia, disse Preta Gil e pediu naquela ocasião. Bem, essa semana me internei no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade da retomada do meu tratamento oncológico. A filha de Gilberto Gil completou conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Ao G-Show, a assessoria revelou que Preta teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve. Em janeiro de 2022, a artista foi diagnosticada com um tumor no intestino, lutando contra a doença por um ano. Por conta do otimismo e de tornar públicos passos da recuperação, Preta Gil chegou a virar lei no Rio de Janeiro, através do projeto 2371 de 2023, aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Eduardo Paz. Redigida e proposta pela vereadora Verônica Costa, vereadora Luciana Novaes e pelos vereadores Marco, Paulo e Niquinho, a resolução de cerda sobre campanhas perenes de conscientização e prevenção ao adenocarcinoma, o mesmo que acometeu a filha de Gilberto Gil no ano passado. A campanha permanente de prevenção ao adenocarcinoma tem a finalidade de promover e conscientizar a população acerca da doença, as formas de prevenção e os tratamentos, aborda um trecho da lei, que segue, além de estimular ações educativas mediante a difusão dos conhecimentos científicos relacionados ao adenocarcinoma, na perspectiva da prevenção do diagnóstico precoce e dos meios do tratamento. Segundo o portal Tua Saúde, o adenocarcinoma pode atingir regiões do corpo como a próstata, pulmão, sistema gástrico, intestino, pâncreas ou mama. Cerca de 40 mil pessoas são diagnosticadas com a doença por ano. A coluna deseja melhora para a Preta Gil e todos nós aqui do canal. Bem, gente, no mês passado, a Preta Gil também falou sobre a volta do tratamento contra o câncer após o problema ter reaparecido em quatro locais do corpo. E a cantora tem falado muito da importância do apoio da família e dos amigos nesse momento na sua vida. Durante o lançamento do livro Meu Lance é Poesia, do cantor Cazuza, no início desse mês, o pai da cantora Gilberto Gil bateu um papo com o colunista Marcos Buches, do Conexão Entrevista. Falou sobre o caso e se derreteu pela redeira. O amor é mais do que natural, é espontâneo, é compulsório, é genético. Tem essa coisa do DNA, do código genético, filha, né? É um amor compulsório, mas além disso, é uma representante que ela é do ser humano, dessa condição existencial do ser humano. Então, fosse qualquer outra pessoa, provavelmente o sentimento de amor originário estaria também voltado para ela, dirigido a ela. Mas no caso, ela é filha, então nem se fala, afirmou Gilberto Gil, esse grande artista brasileiro, gente, é lamentável, né? Mas é algo que acontece todas as vezes que a mulher tem que tratar um câncer, né? O tratamento de quimioterapia, ele é realmente muito forte, é muito abusivo ao corpo humano e faz com que o cabelo... É uma das primeiras coisas que acontece, né? O cabelo das mulheres caírem e, claro, o cabelo feminino é uma das coisas mais lindas que existe, é o símbolo da mulher e quando elas têm que passar por uma situação dessa, de perder o seu cabelo e nós estamos falando aí da segunda fase da quimioterapia. Ainda tem mais quatro quimioterapias pela frente, tá fazendo de 10 a 15 dias de diferença, né? Ou seja, faz agora e daqui a 10 a 15 dias volta a fazer mais uma sessão de quimioterapia, ou seja, é um tratamento muito pesado, mas Preta Gil, essa jovem senhora de 50 anos, é uma mulher forte, eu acredito que ela vai conseguir vencer. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já! Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo.